Olá, Leão! Como é que vocês estão, meus amados? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade, espero só coisas boas vindas no seu caminho e na sua direção. Aproveite, já manifesta aqui embaixo a energia do número 520 para trazer dinheiro inesperado para a sua vida, para você que neste momento precisa da ajuda de um universo, em relação a dinheiro. Este é o momento de você ativar essa sequência de números. 520 eu ativo na minha vida para dinheiro inesperado, para receber dinheiro inesperado. Gratidão. Leão, 10 de ouros, prosperidade. Materialização de um grande sonho. Leão, eu vejo você realizando um grande sonho. Olha que interessante, 10 de ouros, 10 de copas. Um sonho pessoal que vai, ao mesmo tempo, esse sonho vai acolher a sua família. Tem algo relacionado à família. Realizando um grande sonho pessoal que vai acolher toda a família. 10 de espadas vai tirar toda a família de uma situação de extrema tristeza. Isso que vem para você traz muita prosperidade para a sua família. Tira você e a sua família de uma situação muito difícil. Glória a Deus. Realização, felicidade, abundância, caminhos abertos. Muita prosperidade e bênçãos na sua família e para você. Tem algo que vai acontecer que vai beneficiar todos que estão à sua volta. Aqui fala de dinheiro. Grande entrada de dinheiro. Aqui fala de grande felicidade pessoal. Esse ano você vai encontrar a pessoa da sua vida. A pessoa com quem você vai se realizar em termos de ter família, de construir família, tá? Este ano. Você encontra a pessoa. Para quem não encontrou essa pessoa, tá gente? Está mostrando que nesse ano você vai conhecer a pessoa da sua vida. O julgamento, a colheita. O julgamento é a hora da verdade. Fala daquilo que você acredita, dos teus sonhos, da revelação, do que é revelado a você. Presta atenção nos seus sonhos, tem muita coisa para te dizer. Aqui tem um pré-anúncio de bênçãos. Bênçãos no seu caminho. Muita coisa vindo na sua direção. Que traz bênçãos. O que mais? E rápido, tá? Tem uma carta aqui que acelera os acontecimentos. Fala de situações que vão acontecer rápido. Não haverá longas esperas. Muito pelo contrário. Você vai sentir uma energia de rapidez. Ai de copas, novo amor, nova aliança, um novo ciclo emocional. Aqui, ó. É casamento. Que é um anúncio de uma aliança. Esse ano você forma a família. Esse ano você conhece a pessoa da sua vida. Fim do sofrimento. Se prepare que agora em diante as coisas vão ficar muito bem. Acalma o teu coração. Que tem uma colheita de bênçãos no seu caminho. Aqui a tua energia, Ares, Leão, Sagitário. Eles estão dizendo que vai ficar tudo bem. Um rei de ouros trazendo prosperidade, solidez. Tem alguém de virgem que vai entrar no seu caminho. Essa pessoa traz prosperidade, a Imperatriz. A própria abundância em pessoa. Falando de caminhos abertos. Multiplicação, família feliz. Período de boa sorte. Trazendo riqueza. Tem muita energia de riqueza na sua leitura. Dois de ouros. Equilíbrio das finanças. Equilíbrio em relação ao dinheiro. Você caminhando para situações mais harmoniosas, mais tranquilas. Caminhando para uma situação estável. Financeiramente. Presta atenção. Vai caminhar para uma situação de segurança financeira. Vejo você caminhando. Saindo de uma situação difícil. Caminhando para uma situação de tranquilidade financeira. Rainha de ouros. Muita coisa vai se multiplicar na sua vida. Por isso que o julgamento está aqui, né? Colheita. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Aguenta só mais um pouquinho. Que vem muita coisa boa na sua direção. Tem uma oportunidade de trabalho. Está aqui triste por causa de uma porta profissional que se fechou. Mas vai abrir outra em seguida. Vai abrir outra em seguida. Aqui, ó. Vai abrir outra em seguida. O louco. Aproveite essa nova jornada. Essa porta que abre aqui. A tacinha do universo sendo entregue a você. Não fique triste por essa porta profissional que fechou. Que vem coisa melhor, tá? O que mais? O que mais eu posso dizer? O que mais vem no caminho? A morte. Confirmando essa porta que se fechou. Mas que haverá. Ó. Vou ser bastante triste por causa desse. Dessa situação que se encerrou. Desse contrato que se encerrou. Mas fica triste, não. Que vem coisa boa logo em seguida. Vai poder até escolher. Vai poder escolher. E você fecha com um nove de ouros. Realização pessoal. Independência. Carta que fala da liberdade. Da independência. Do empoderamento. Você numa posição de destaque. Você colhendo. Bons resultados do seu esforço. Você saindo da energia do cinco de ouros. Que é uma carta de escassez. De falta. De caminhos fechados. Entrando na energia do nove de ouros. Que é uma carta que traz prosperidade. Independência. Realização pessoal. Então não fique triste. Porque vem muita coisa boa. Para ti. Em relação a trabalho. Não precisa ficar na energia do nove de espadas. Porque isso aqui é passageiro. Logo vem uma oportunidade de trabalho. Mil vezes melhor que essa que você estava. Certo meus amados. É isso que eu tenho por hoje. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.